Ela é prorrogada até 10 de julho a Operação Verde Brasil 2, de combate aos incêndios e desmatamento ilegal na Amazônia. A operação já percorreu boa parte da faixa de fronteira que abrange terras indígenas e unidades federais de conservação ambiental. Durante as ações, foram identificadas áreas de desmatamento e corte ilegal, resultando em mais de 12 mil metros cúbicos de madeira apreendidos e aplicação de 188 multas. Que somadas, superam 40 milhões de reais. Nós também temos atuado no transporte ilegal de madeira. Claro, a partir do momento que nós temos uma estrutura no município, aqui como é o caso do município de Buritis, nós atuamos em cima de todo e qualquer ilícito ambiental, incluindo aí também o transporte ilegal de madeira. Estamos atuando em todas as áreas dos crimes ambientais, não só em Rondônia, como no Acre e no sul do Amazonas. Hoje, temos uma equipe saindo de uma Itá, em direção a uma área na Transamazônica, também realizando uma operação. E além da Operação Verde Brasil, temos militares do Exército, Marinha, Força Aérea, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, atuando na Operação Covid-19, dentro do projeto Mapeia Rondônia, em todos os municípios do Estado, levando a testagem rápida e a entrega de medicamentos às pessoas que forem diagnosticadas. A Operação Verde Brasil é coordenada pela Vice-Presidência da República, em apoio aos órgãos de controle ambiental e segurança pública. A missão começou no dia 10 de maio e segue com foco nas ações preventivas e repressivas contra delitos ambientais na Amazônia Legal. Do alto, é possível notar vários locais onde a devastação da floresta já faz parte da triste paisagem na Amazônia. Nesta madeireira, por exemplo, foram encontradas diversas irregularidades. Tudo que é feito a partir de agora, depois desse levantamento de pátio, é uma conferência contábil com o que existe no sistema DOF, que é lá da Sedan. Então os nossos técnicos vão bater tudo o que tem aqui com o número que tem lá. O que estiver a mais é madeira ilegal, isso para cada espécie. Então existe um rumaneio, todo o sistema tem detalhes técnicos que permitem que essa equipe ela possa ver exatamente aquilo que tem autorização para estar na madeireira e aquilo que não tem autorização. Durante a operação, foram apreendidos também armas, equipamentos e veículos utilizados em atividades ligadas ao desmatamento. O nosso objetivo é ajudar o desenvolvimento do Estado, o desenvolvimento do Brasil, mas de uma maneira sustentável. De maneira que aquelas pessoas que realmente queiram trabalhar possam exercer suas atividades, mas dentro da legalidade. Uma vez ultrapassada a linha da legalidade, a Polícia Federal vai atuar como o Exército, com o braço forte e sem a mão amiga, nesse caso, com os criminosos. Que o Exército, a Força Aérea, a Marinha, a Polícia Militar, a Sedan, a Ambiental, a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, que está nas nossas rodovias federais, Apesar do nosso ambiente atual de combate à pandemia, nós não podemos parar no combate ao crime. Nós temos que estar aqui trabalhando, como vocês também, repórteres, estão trabalhando apesar da pandemia, para levar a informação à população e nós aqui, para levar a segurança à população. Olha, eu tenho o maior orgulho de ver o nosso Exército Brasileiro, ver a Marinha, a Aeronáutica, a Polícia Militar. Eu sou admirador dessas forças. Eles cumprem um papel da mais alta importância, da mais alta relevância. Só o fato deles existirem... Se nós não tivéssemos Exército, por exemplo, certamente o doido lá da Venezuela, o Maduro, já tinha invadido o Brasil. Com certeza, tenho a menor dúvida disso. O Chávez já tinha feito isso antes. Não fazem porque respeitam as nossas forças. E agora, aí, nessa operação, juntamente com a Polícia Federal, fazem essas operações importantes dentro da Operação Brasil Verde, que vem cumprindo o papel da mais alta relevância, do mais alto significado, e punindo, punindo muito mais do que se puniu em outros anos. Com multas pesadas e que vai trazer seríssimos contratempos para quem está pisando na bola. E ainda tem os processos legais que vão ter que responder, porque a Polícia Federal também não brinca. Então, vamos aí saudar essas nossas forças, que realmente estão aí a serviço do Brasil e a serviço de Rondônia.